Fernando Pessoa li o primeiro poema que eu tinha 13 anos, ainda em Salvador. Mas o Fauzi, assim, foi o que me deixou mesmo eu navegar nessa coisa da língua, lindamente, com muito orgulho desse lindo idioma, né? E aproveitando, saboreando o máximo da poesia, que eu acho que a poesia portuguesa é... Os poetas portugueses são os espectadores. É maravilhoso. O Stanislaw que dizia, né? O mundo foi julgado, os países, né? Por sua poesia, Portugal foi em primeiro lugar. O Stanislaw dizia. Olha que ótimo. Era, ele era louco pela poesia portuguesa e com razão. Nós não temos filosofia, não temos teologia, não temos nada disso. Ah, nós também não, isso não é verdade. Mas nós temos, mas é que tudo isso passou através da poesia. Da poesia. A gente pega no Fernando Pessoa e quer dizer, a gente vê, por exemplo, o Alberto Caeiro. O Pessoa disse em 1900 e pouco, não é? Tudo aquilo que os tipos da nova geração da Califórnia vieram dizer depois, não é? Não adiantaram nada àquilo que o Alberto Caeiro tinha dito. Quer dizer, com todo este fenómeno, o fenómeno do Pessoa, quer dizer, que não são fenómeno poético, é rama também, quer dizer, filosófico. É o mesmo apísico. É muito complexo, não é? E ele é muito, a poesia do Pessoa, eu vejo como muito sonora, tem uma sonoridade. Para você faz muita diferença o Pessoa dito com um sotaque brasileiro? O ritmo muda, tem muitas mudanças? Não faz, sabe? A minha relação com o Brasil, digamos, eu acho que o negro tirou ao brasileiro a melancolia portuguesa. Com quadro, totalmente. Porque, quer dizer, a gente, sempre vi a gente um bocado, não é? Há muito boa gente por dar parte. Alegria só há ao sul do Sará e no Brasil e no sul dos Estados Unidos, pronto, foram negros. E só é que há alegria. A gente está ao Oriente, tem uns senhores muito sisudos, muito simpáticos, não sabe, mas não tem piada nenhuma. E ao passo que a gente ali chega à África e vê que tudo mudou. Tudo. E o Brasil também. E para mim foi, de facto, a grande revelação do Brasil. Foi eu sair de um país melancólico e angustiado, não é? Como era o nosso, e depois, de repente, cheguei lá e vi que, de facto, a alegria, como dizem aqueles, é a cerveza no café da manhã, não é? Não é isso. E é isso que está no cerne do ser. Se eu pudesse dizer-te, senta aqui nos meus joelhos e deixa-me alisar-te, Oh, amável bichinho, o pelo fino, depois a contrapelo provocar-te. Se eu pudesse enfiar-te no mesmo fio, infinito polar, Cada arrepio que aos viajeiros com prazidos dedos soubesse desvendar novos enredos. Se eu pudesse fechar-te nesta mão, cedeira fiel de tantas linhas, De tanto enredo imaginário vão e incitar alguém, vê-se adivinhas. Então, um fértil jogo, o amor, seria, não este de serrar a mão vazia. Outra hora eu era de aqui, e hoje regresso estrangeiro, Forasteiro do que vejo, ouço, velho de mim. Já vi tudo ainda o que nunca vi, nem o que nunca virei. Eu reinei no que nunca fui. Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão Lá no morro do salgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Foste a sonoridade que acabou E hoje coando do sol A claridade cobre meu barracão Sinto saudade Da mulher Da mulher Bomba rola que voou Nossas roupas Nossas roupas comuns Dependuradas Nas cordas com bandeiras agitadas Parecia um estranho Festival Festival Festa Festa Dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco Era sem trinco E a lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão E tu Tu pisavas nos astros distraídas Sem saber que aventura dessa vida É a cabrocha, o luar, o violão A Cisuzês é um gesto do corpo Para encobrir a pobreza do espírito Um tipo de ser administrador de um banco E ir a pé, por exemplo Não é possível, quer dizer, um tipo de ser não tem De facto um belíssimo carro Com chafar que se desequilibra todo quando vai Não pode ser, quer dizer Porquê? Porquê? Isto também vem muito do mundo interior das pessoas Quer dizer, a gente precisa Os portugueses são muito ligados ao estatuto Ligam muito A formalidade A formalidade Os brasileiros são muito mais descontraídos Os europeus em geral também E os italianos também são ligados Na formalidade Os franceses Espanhol É uma maneira diferente de raciocínio É uma questão de... Mas eu sinto pureza aqui É Aqui em Portugal eu sinto pureza Eu sinto Sim Eu vejo também Os sentimentos É, eu sinto um pouco mais Sinceramente Nós estamos perdendo um pouco essa coisa meio ingênua É sim, porque o brasileiro é muito folgado É Muito debochado Leva tudo num excesso de... Muita alegria Falta um pouco de seriedade Falta um pouquinho Seriedade Que eu acho que nós estamos um pouco assim Atravessando Pra cair numa mais séria Quer dizer assim, pelo menos mais responsável Mais Eu sinto Sinto mesmo assim Pelas dificuldades que o Brasil passa O mundo tá passando O Brasil também não ficaria de fora Então eu acho que nós estamos assim Mais Menos Exageradamente Alegres Entendeu Tudo é fácil A copa do mundo você viu que já não colou muito O churrascão já tava menor É Isso Não Isso Eu sinto É E aqui eu sinto assim uma coisa Uma coisa de pureza Eu não sinto uma perversidade Antiga Sentada Entendeu Eu não sinto A trivial a morte E ela vem sabe fazer e muito a tempo o trivial Se não fui eu quem veio no jornal Foi uma tosse a menos na cidade A caminho do verme uma beldade Não dirias assim como desleal Vai ser coberta pela mesma cal Que tapa a mais intensa fialdade Um crucifitar de porvo fica bem Neste anúncio de morte para alguém Que não vê na alheia sorte a própria sorte Mas porque não anunciar com maior nojo Que o menino saiu do imenso bojo De sua mãe Só para esperar a morte É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom